Há coisas que nesse correr da vida, do tempo, vão fazer encruzilhadas na vida de vocês. E vocês vão ter que tomar decisões. Algumas são ruins e é fácil a gente decidir. Mas outras não serão ruins. Só não serão as melhores coisas de Deus para vocês. E aí a gente tem que tomar decisões à luz da eternidade. Isaías 33, verso 16, em diante. Verso 16. Diz assim a palavra do Senhor. 33, 16. É esse o homem que habitará nas alturas. Seu refúgio será a fortaleza das rochas. Terá suprimento de pão e água e não lhe faltará. Seus olhos verão o rei em seu esplendor e vislumbrarão o território em toda a sua extensão. Em seus pensamentos você lembrará terrores passados. Onde está o oficial maior, onde está o que recebia tributos, onde o encarregado das torres. Você não tornará a ver aquele povo arrogante, aquele povo de fala obscura, com a sua língua estranha e incompreensível. Olhe para Sião, a cidade das nossas festas. Seus olhos verão Jerusalém, morada pacífica, tenda que não será removida. E suas estacas jamais serão arrancadas. Nem se romperá nenhuma de suas cordas. A palavra do Senhor tem nos ensinado, e nós temos estudado em Isaías 33, a respeito do temor do Senhor. E o texto que antecede, esse que nós lemos, ele faz uma pergunta. Quem pode, quem pode sobreviver, não é, diante da chama ardente da presença de Deus? Quem pode sobreviver, diante do resplendor da glória do Todo-Poderoso? E aí então, Isaías vai dizer, olha, aqueles que vivem segundo o temor de Deus, que vivem segundo a vontade de Deus. E aí nós estudamos a respeito disso e falamos que o temor do Senhor, ele tem uma chave que dá tesouros para a gente, que abre a porta desses tesouros. Que o temor do Senhor nos ajuda a conhecer quem é Deus de fato. Depois estudamos que o temor do Senhor, nessa perspectiva da grandeza de Deus, nos ajuda a entender a necessidade de buscar uma vida santa. Porque a palavra de Deus diz assim, ser de santos, porque eu sou santo. E se eu não aprender a viver do jeito de Deus, não tem lugar para mim na presença de Deus. Mas esse trechinho aqui, que nós lemos, ele fala do temor do Senhor, como aquele movimento da graça que recompensa. Temer a Deus tem recompensas. Deus abençoa. Deus derrama presentes, quando a gente aprende a temer ao Senhor. E o primeiro presente que esse texto fala, que é fruto desse temor ao Senhor, esse temor que é reverência, esse temor que é obediência, esse temor que é até o sentimento da seriedade das coisas de Deus, porque Deus um dia vai julgar toda a terra. O primeiro presente que nós estudamos hoje pela manhã, é que Deus se torna o refúgio de cada um daqueles que temem ao Senhor. Eu usei essa expressão, se você teme a Deus, pode saber que você está na palma da mão do Todo-Poderoso. E a palavra do Senhor promete, no Salmo 46, 1, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações, ou socorro bem presente na hora da angústia, conforme uma outra versão. E a ideia é, se você aprende a andar com o Senhor, o presente disso é que Deus coloca você na palma da mão dele e esconde. E a gente vai caminhando, guardado pelo Senhor. E aí, hoje pela manhã, eu dei várias ilustrações de como esse temor do Senhor nos alcança com essa bênção de refúgio. E nós somos protegidos dos ataques do inimigo, das intenções dos que desejam fazer mal. Há uma bênção do Senhor sobre os seus servos que ninguém pode roubar, porque a porta que Deus abre, ninguém fecha. Não tem jeito. Deus abriu a porta, Deus abençoou, não tem quem fecha. Segunda bênção, segundo privilégio, presente que Deus nos dá por temermos ao Senhor, é o suprimento. Diz assim a Bíblia, terá suprimento de pão e água, não lhe faltará. E a gente aprendeu hoje pela manhã que Deus nunca prometeu que a gente ia ficar rico. Se alguém está prometendo para você que você vai ficar rico, se você virar crente e vai ficar rico, eu quero dizer que é mentiroso. Ninguém, não tem nenhum lugar na Bíblia que diz que você vai ficar rico. Ao contrário, a Bíblia fala que onde tiver o teu tesouro, aí vai estar o teu coração. Então, toma cuidado para que o tesouro que está no teu coração não seja de alguma coisa que perece, mas que você possa ter tesouros em coisas que transcendem, que são maiores do que tudo. E a palavra de Deus vai, porém, dizer que Ele é o nosso sustento. E a gente aprendeu hoje pela manhã que esse cuidado de Deus, ele se manifesta algumas vezes como o maná, o pão que cai do céu, que você precisa. Ele se manifesta às vezes como a bênção para o seu trabalho. E às vezes ele se manifesta como o milagre de Deus numa situação que você não imaginava. E na medida que a gente vai vivendo debaixo do temor do Senhor, a gente vai perceber que toda a nossa vida pode e deve estar nas mãos do nosso Senhor. mas nessa noite eu queria olhar para outras bênçãos espirituais que Deus está prometendo aqui nesse texto. Verso 17 diz assim, seus olhos verão o rei em seu esplendor e vislumbrarão o território em toda a sua extensão. Deixa eu explicar um pouquinho como funciona a profecia do Velho Testamento. A profecia do Velho Testamento geralmente ela tem um aspecto profético que é esperado naquele tempo e naquele contexto. Mas ela tem também em várias circunstâncias aspectos que são lá da eternidade, lá das coisas futuras, das coisas vindouras. E é interessante porque quando a gente vai lendo o Velho Testamento, a gente vai descobrindo essa característica do texto do Velho Testamento, que é colocar coisas que estão aqui e coisas que estão lá. Aqui Isaías está falando de libertação, de poder ver o rei, de poder ver de fato a estrutura da nação sendo reconstruída em alguns aspectos. Mas a Palavra de Deus também vai falar para a gente a respeito de um dia onde nós receberemos a maior de todas as promessas, onde nós vamos poder ver o Senhor face a face. A Palavra de Deus está dizendo que quando a gente teme ao Senhor e a gente vive debaixo da orientação dEle, coloca Jesus como o Senhor da nossa vida, a gente pode e deve sentir a presença de Jesus em nós hoje. Uma das promessas mais maravilhosas do Senhor para mim é aquela que diz que o Espírito de Deus testifica ao meu Espírito que eu sou filho de Deus. se você já recebeu Jesus como o Senhor e Salvador da sua vida e se você vive com Ele, em comunhão com Ele, há um testemunho de que você é filho de Deus, de que você é amado do Senhor, de que o selo de Deus está sobre a sua vida. E esse testemunho não é uma doutrina só, ainda que exista doutrina, é um testemunho do poder de Deus, o Espírito de Deus que habita dentro de você começa a falar filhinho, você é filho amado, eu estou aqui, eu habito no teu coração e a gente começa a conhecer a Deus de uma maneira sobrenatural, a gente começa a entender que a voz de Deus pode ser ouvida, a gente começa a perceber que Deus pode revelar para a gente aquilo que é o propósito dEle para a nossa vida e a nossa fé deixa de ser apenas um recitativo de doutrinas e passa a ser uma experiência poderosa. Mas se isso é tremendo, tem uma promessa ainda maior. Se você vive essa vida assim, um dia, um dia, você vai ver o seu rei face a face. E você vai poder contemplar Jesus, porque a palavra de Deus nos diz que Jesus permanece num corpo transformado e glorificado por toda a eternidade. A gente às vezes não entende os atos da salvação. Deus se esvaziou da sua glória para caber na forma humana e nasceu como Jesus e esse foi um fato irreversível. Está entendendo? Por toda a eternidade você vai poder ver Jesus no corpo, apalpar, colocar o dedo onde passaram os cravos. E ele vai dizer vem cá, filho. Eu vou dizer assim, Jesus, posso pôr o dedo aqui? Como o Tiago fez, né? Posso pôr aqui? Olha, é verdade. A gente vai poder fazer isso, sabe? Vai poder perceber isso. E a palavra de Deus diz mais, e o resplendor da glória do Senhor vai ser como o sol dentro da cidade chamada Nova Jerusalém e a gente vai poder, não vai precisar de luz, não vai precisar de energia elétrica, porque o resplendor da glória do Senhor vai envolver todos nós e nós poderemos percebê-lo na sua integridade. E a palavra de Deus fala que nós vamos morar a eternidade com Ele. Jesus, quando esteve com os seus discípulos se despedindo deles, lá em João 14, Ele diz assim, não se turbe o vosso coração. Lembra disso? Crê de Deus, crê de também em mim, porque na casa do meu Pai há muitas moradas, vou preparar-vos lugar. E a palavra de Deus está dizendo aqui que se a gente anda no temor do Senhor, vai ter um lugar na casa do Pai. Vai ter um lugar na casa do Pai. Agora, quero dizer uma coisa para você, tem uns irmãos briguentos, você já viu o irmão briguento? você conhece o irmão briguento? Você já brigou muito com o irmão? Quem é que já brigou muito com o irmão aqui? Levanta a mão. Ih, olha só, tem um monte aqui, né? Eu tenho uma triste notícia para você. Se você é muito briguento com o irmão que está indo para o céu, você vai passar a eternidade no quartinho com ele. Eu acho bom resolver logo essa questão, tá? Porque a gente vai passar a eternidade juntos. queridos, que coisa tremenda, a promessa de Deus, quando a gente vive debaixo do temor do Senhor, não apenas hoje o Espírito de Deus testifica que nós somos filhos de Deus, mas um dia nós vamos morar com ele por toda a eternidade. E aqui tem uma verdade que a gente tem que trazer para o coração. esta vida aqui é só uma passagem. Essa vida aqui é só uma passagem. Então, se você colocar toda a sua esperança nesta vida apenas, a Bíblia diz que você é o mais infeliz de todos os homens. Porque você está perdendo a verdadeira vida. porque a vida no tempo não se compara a vida na eternidade. O que representa o tempo para a eternidade? O apóstolo Pedro tentou explicar isso e ele colocou isso numa linguagem figurada que não quer dizer ipsis literis exatamente isso, mas é uma figura para a gente ter uma ideia. Ele diz assim, o tempo para a eternidade é como se Deus olhasse para mil anos e dissesse é um dia. Não quer dizer que lá na eternidade mil anos vale um dia, mas assim, não tem sentido. Então, eu preciso entender que a maior de todas as bênçãos é poder passar a minha eternidade com o Todo-Poderoso. porque a verdadeira e eterna vida está por vir e esta é aquela que vale a pena investir, pois desta vida não levaremos nada a não ser fé, esperança e amor. Você tem alguma coisa que você gosta muito? Tem alguma coisa que você gosta muito, mas muito mesmo? Tem algum objeto que diz esse aqui é meu, ninguém mexe? Tem? que é especial. Então, eu vou dizer, não vai ficar com ele, vai sumir, porque não tem sentido, vai acabar, as coisas vão passar, alguns alvos que você está percorrendo vão passar, que você está buscando vão passar, mas aquilo que a gente semeia aqui de fé, esperança e amor ficam por toda a eternidade, porque o Senhor Jesus está construindo uma nova vida para a gente. Os tesouros que eu quero acumular não estão aqui, estão nos céus e a minha vida aqui precisa somente ser para a glória de Deus e é isso que o temor do Senhor constrói em nós. Os sucessos desta vida só tem valor se de fato contribuírem para a glória do Senhor que por Jesus me convidou a viver por Ele a vida eterna. está entendendo? E muitas vezes nessa vida a gente vai ter que fazer decisões e Deus permite que essas decisões sejam feitas para a gente saber quais os tesouros a gente quer de fato acumular aqui e quais os tesouros a gente está disposto a abrir mão aqui para viver o tesouro da vida eterna. Um dos tesouros difíceis para mim de largar foi um sonho antigo que eu tinha no meu coração. Eu fui para o seminário com 18 anos de idade e quando eu fui para o seminário já tinha sido a terceira vez consecutiva que eu tinha pedido ingresso no seminário todo ano depois que eu entrei no segundo grau naquele tempo chamava segundo grau eu não sei como é que chama mais isso que ano que seria o primeiro do segundo grau hoje qual não mas o ensino médio mas qual o ano dos anos todos lá como é que é ninguém sabe primeiro do ensino médio é isso mesmo porque tem nove não aqui era oito ficou com nove agora que eu estou entendendo então o décimo ano o primeiro do ensino médio quando eu entrei no primeiro do ensino médio eu tinha tanta certeza de que Deus tinha me chamado para o ministério que eu fui me apresentar no seminário e o diretor do seminário olhou para mim e disse você não pode entrar você tem que terminar o segundo grau não tem problema eu faço os dois juntos deixa eu andar porque eu estou com pressa eu tenho que servir a Deus ah ele disse você não pode e eu voltei no segundo ano e voltei no terceiro ano porque eu tinha tanta certeza do projeto de Deus e aí fui fazer o seminário e depois de feito o seminário eu descobri uma coisa naquele tempo fazer o seminário não valia nada o seu diploma era um pedaço de papel que não valia nada e aí eu fiquei muito frustrado eu falei puxa vida estudei numa faculdade não vale nada eu quero fazer uma faculdade e como é que vai ser e aí eu pensava e era uma luta no meu coração fazer, não fazer fazer, não fazer porque agora eu estava no ministério de tempo integral e um dia uma pessoa da igreja me deu uma inscrição para fazer um vestibular de psicologia Deus me deu graça passei nesse vestibular comecei a estudar estava no primeiro ano de psicologia quando essa igreja me convidou para vir para cá e quando ela me convidou eu entendi que Deus tinha me dado a ordem de vir para cá e a hora era aquela e então eu fui para trancar a matrícula na faculdade e ele disse olha o senhor está no primeiro ano não dá para trancar e mesmo que desse tá o senhor já perdeu o prazo acabou o prazo não vale ele falou mas olha eu não posso como é que eu vou fazer continuar estudando morando em Curitiba não tem jeito e ainda eu tinha ganhado aquelas tinha uma pessoa que pagava para mim a faculdade eu não posso receber essa oferta sem estudar e ela disse olha não tem jeito a única maneira que tem é o senhor cancelar sua matrícula e eu perguntei o que é que significa cancelar a matrícula e essa pessoa olhou para mim muito séria a secretária é lá na faculdade e disse assim o senhor está vendo aquele armário ali eu falei estou eu vou lá pego a sua pasta para o senhor para nós o senhor nunca existiu aí eu fiquei com aquilo pesado e ela disse o que é que o senhor vai fazer falei então me dá os papéis que eu vou assinar tem certeza pensa bem aí pegou os papéis pegou a pasta levou na sala do reitor e disse assim entra aqui e pensa bem no que você vai fazer e aí eu fiz uma oração e chorava e falei assim senhor esse aqui até agora tem sido o meu tesouro mas um dia eu prometi ao senhor que não tem tesouro maior que a tua graça na minha vida se o teu plano é que eu vá para Curitiba então eu estou indo para Curitiba e assinei e entreguei e tiraram os papéis e nunca mais existiu psicologia na minha vida Deus me abençoou depois mudaram-se as leis convalidei o meu curso de teologia Deus me deu o privilégio de continuar estudando de ter o título de doutor em teologia tudo é graça de Deus tudo é graça de Deus tudo é graça de Deus mas uma coisa que eu tive que aprender é onde está o meu tesouro há coisas que nesse correr da vida do tempo vão fazer encruzilhadas na vida de vocês e vocês vão ter que tomar decisões algumas são ruins e é fácil a gente decidir a gente vai dizer isso aqui não presta eu não quero pra minha vida mas outras não serão ruins só não serão as melhores coisas de Deus pra vocês e aí a gente tem que tomar decisões a luz da eternidade e na medida que a gente toma decisões a luz da eternidade a verdadeira benção de Deus vem sobre nós e sabe um dia nós que tememos ao Senhor ao ponto de fazer decisões nessa vida não somente entre o ruim e o bom mas entre o bom e o melhor pra glória de Deus vamos ter o privilégio de entrar no reino dos céus não por causa das coisas que fizemos mas por causa da graça de Jesus e ver o nosso rei face a face e desfrutar da sua glória da sua presença e do seu poder vale a pena andar com Jesus nessa vida porque a gente está construindo um tesouro no céu a segunda coisa que eu queria deixar com vocês nessa noite é aquilo que está nos versículos 18 e 19 e diz assim em seus pensamentos você lembrará de terrores passados onde está o oficial maior onde está o que recebia tributos onde o encarregado das torres e você não tornará a ver aquele povo arrogante aquele povo de fala obscura com sua língua estranha e incompreensível eu gosto muito desse texto pois ele me promete que na eternidade haverá lembranças tem gente que diz assim ó lá na eternidade você não vai lembrar de nada nem de ninguém eu ficava muito invocado com esse negócio já pensou eu não vou conhecer minha mulher eu não vou conhecer meus filhos eu não vou conhecer meu neto lá não, não o neto está chegando mas eu estou esperando já, não é? então como é que vai ser? tal e aí a gente vai estudando a palavra de Deus e vai descobrindo que não é verdade a Bíblia fala que a gente não perde a consciência que a gente sabe quem a gente é que a gente lembra de determinadas coisas e ele está dizendo que lá na eternidade há lembranças sim e há lembranças até de coisas ruins que aconteceram na nossa vida mas aqueles que não temiam a Deus não serão vistos mais por toda a eternidade naquele santo lugar é isso que diz aqui porque não temeram a Deus em sua vida e achavam que podiam arrogantemente fazer tudo pois tinham certo poder e autoridade mas não entendiam que um dia prestariam contas a quem de fato tem autoridade o Deus vivo e todo poderoso e por isso a Bíblia diz que essas pessoas arrogantes não entrarão no céu de Deus então se de um lado esse texto me dá alegria porque a palavra de Deus está dizendo que eu vou lembrar eu vou conhecer eu vou conhecer a minha história eu vou saber a minha identidade eu vou ter aspectos da minha cultura ainda dentro de mim é isso que a Bíblia diz por isso que ele fala de todos os povos nações tribos e línguas que vão estar na presença do Senhor de outro lado tem um aspecto triste tem gente que não vai entrar lá e uma das principais razões das pessoas não entrarem no lugar da presença de Deus é arrogância é quando a pessoa se acha se acha capaz de enfrentar a Deus e ganhar você acha que alguém pode ganhar de Deus mas tem gente que acredita e no céu eles não vão entrar e a Bíblia está cheia de textos a respeito disso Apocalipse 21 verso 27 diz assim porém nela não entrarão na cidade de Deus não entrará nada que seja impuro nem ninguém que faça coisas vergonhosas ou que conte mentiras entrarão na cidade de Deus somente as pessoas que tem o seu nome escrito no livro da vida o qual pertence ao cordeiro e a Bíblia é muito clara em dizer assim lá no céu só tem um jeito de entrar é se o seu nome tiver escrito num livro chamado livro da vida a palavra de Deus fala de dois livros o livro das obras o livro das obras todo mundo tem seu nome escrito lá é onde você tem a história da sua vida mas quem tem o seu nome escrito no livro das obras somente está perdido porque não tem um justo sequer na terra é isso que a Bíblia diz todos nós somos pecadores tem alguém aqui que não tem pecado tem alguém aqui que nunca errou que nunca teve uma falha na sua vida então a Bíblia diz que se o teu nome tiver escrito no livro das obras a única coisa que vai acontecer é o tempero do inferno que coisa horrível de falar porque eu não sei como é que funciona esse negócio que não está muito claro na Bíblia mas o que a Bíblia ensina é que vai ter inferno menos um menos dois menos três menos cinco menos vinte menos duzentos está entendendo? e aí isso é dito por Deus através do livro das obras mas como é que eu entro no céu? não tem outro jeito a não ser que o seu nome esteja escrito no livro da vida que pertence a quem? ao Cordeiro de Deus Jesus Cristo o único que pode escrever o teu nome no livro do céu é Jesus e é por isso que Jesus veio a esse mundo ele morreu na cruz do Calvário desceu ao Hades ressuscitou dentre os mortos para que todo aquele que nele crê não pereça mas tenha a vida eterna e a única maneira de ele colocar o nome da gente no livro da vida é quando pela fé eu reconheço quem eu sou pecador e quando pela fé eu me coloco nas mãos dele e o temor do Senhor passa a ser o jeito da minha vida o jeito de eu viver em reverência a Deus e para a glória de Deus e aí Jesus escreve o teu nome no livro da vida e aí aqueles que tem o nome escrito no livro da vida vão ver o Senhor se afaz mas aqueles que a Bíblia chamou de arrogantes porque achavam que não precisavam de nada que se viravam sozinhos que davam conta de tudo não vão ter o seu nome escrito no livro da vida apocalipse 22 versículo 15 diz assim mais fora da cidade estão os que cometem pecados nojentos os feiticeiros os imorais os assassinos os que adoram ídolos e os que gostam de mentir por palavras e ações esses não são os únicos pecados que levam para o inferno mas esses são pecados que demonstram a arrogância do homem por quê? porque quando eu começo a tentar controlar Deus através de magia porque o que é ser um feiticeiro? o que é ser um macumbeiro? o que é que significa isso? eu vou fazer um determinado despacho já ouviu falar nessa palavra despacho? tá? que pode envolver oferendas de animais que pode envolver dinheiro que pode envolver uma série de coisas e com isso eu vou comprar o favor de determinados espíritos que vão fazer alguma coisa por mim mas na verdade o que significa toda forma de magia? um jeito de eu inventar uma ciência que controle a Deus e Deus está dizendo pra mim esse negócio é nojento porque eu sou todo poderoso quem é que pode inventar uma ciência que me controle? não dá e ele vai dizer da imoralidade queridos quando a gente quebra os valores do reino de Deus isso nós chamamos de moral e começamos a viver de uma maneira desleixada com os valores do reino de Deus essa terra fica insuportável e Deus olha pra essa injustiça e diz não dá pra viver olhar esse negócio e dizer que é bom e ele vai falar então das coisas que vão além como os crimes contra a vida e ele coloca idolatria adoram ídolos ele diz assim eu sou Deus Todo-Poderoso e eles em vez de falarem comigo dobra os seus joelhos diante de uma estátua uma estátua de gesso uma estátua de barro uma estátua de pedra uma estátua de madeira será que eles não podem entender que eu sou muito maior do que a obra da mão desses homens está entendendo? como é que eu vou orar por um pedaço de pau? lá na palavra de Deus vai falar sobre isso no livro de Isaías eu pego uma árvore corto um pedaço construo um móvel pego o resto que não presta jogo no fogo para poder ter comida e pego um pedaço e faço uma obra de arte e faço oração para ela que Deus esquisito é esse que você constrói e ele diz olha aqueles que vivem essas coisas não tem lugar porque o nome deles não está escrito no livro da vida quem escreve o nome no livro da vida? só Jesus e é pela fé em Jesus que a gente vai viver isso e olha só o que a Bíblia diz em Apocalipse 21 verso 8 mas os covardes os traidores os que cometem pecados nojentos os assassinos os imorais os que praticam feitiçaria os que adoram ídolos e todos os mentirosos o lugar dessas pessoas é o lago onde queima o fogo e o enxofre que é a segunda morte tem muita gente que não acredita que existe que existe o inferno mas a Bíblia é muito clara em dizer que existe um lugar de sofrimento para toda a eternidade onde as pessoas que com arrogância vivem rejeitando a Deus serão um dia lançados está aqui na Bíblia Apocalipse 21 8 olha só Apocalipse 20 o que diz a Bíblia diz assim aí o diabo que havia enganado foi jogado no lago de fogo e enxofre onde o monstro o falso profeta já haviam sido lançados e lá eles serão atormentados para todos sempre de dia e de noite e então viu um grande trono branco e aquele que está sentado nele a terra e o céu fugiram da sua presença e não foram vistos mais e vi também os mortos tanto os importantes como os humildes que estavam de pé diante do trono e foram abertos os livros e também foi aberto outro livro o livro da vida e os mortos foram julgados de acordo com o que cada um havia feito conforme estava escrito nos livros e aí o mar entregou os mortos que estavam nele e a morte e o mundo dos mortos também entregaram os que eles tinham em seu poder e todos foram julgados de acordo com o que cada um tinha feito e então a morte o mundo dos mortos foram jogados no lago de fogo e esse lago de fogo é a segunda morte quem não tinha o seu nome escrito no livro da vida foi jogado no lago de fogo queridos não tem outro outro caminho ou a gente segue a Jesus a gente tem essa promessa de viver a declaração de que somos filhos dele pelo espírito já aqui e um dia seremos recebidos na eternidade ou a gente vive qualquer outra coisa mas não vai ter o seu nome escrito no livro da vida e não me importa o que eu faço ou o que você faça porque nós não temos poder para mudar essa história que foi escrita por Deus e nós não temos coisas que possamos fazer que substituam aquilo que Deus fez por nós morrer na cruz do calvário para que todo aquele que nele crê não pereça mas tenha vida eterna então se de um lado eu fico feliz quando eu sei que eu vou ter consciência de outro lado eu fico triste porque eu vou lembrar de algumas pessoas que não vão estar comigo lá algumas algumas talvez eu pense assim até que enfim houve justiça fala a verdade né algumas a gente vai dizer até que enfim houve justiça tem uns safados aí né que a gente fica pensando até que enfim houve justiça mas outros eu vou dizer que pena porque alguns que vão estar nesse lugar horrível são pessoas que eu amo e que estão perdidas e que não sabem que estão perdidas e que as vezes a arrogância não permite que enxerguem e é por isso que todo dia enquanto eu tiver fôlego eu vou orar por essas pessoas para que Deus abençoe e dê uma outra oportunidade para que um dia esse coração se abra e Jesus entre e o nome dessas pessoas seja colocado no livro da vida palavra de Deus conclui aqui esse texto com a última promessa de bênção verso 20 diz assim olhe para Sião a cidade das nossas festas seus olhos verão Jerusalém morada pacífica tenda que não será removida suas estacas jamais serão arrancadas e nem se romperá nenhuma de suas cordas essa aqui é uma promessa profética de que veremos e moraremos na nova Jerusalém de Deus esta figura profética fala de uma cidade de Deus que desce do céu eu não entendo algumas coisas eu não sei como é que uma cidade pode descer do céu eu não sei tem algumas descrições dessa cidade que eu não consigo entender fala que as portas dessa cidade são formadas por joias por pedras únicas de jaspe de pérola disso daquilo a gente olha assim e diz eu não consigo imaginar mas aí eu descobri porque que está escrito assim é que João teve uma visão e na visão que ele teve ele tentou colocar palavras encontrar palavras do para descrever alguma coisa que não existe está entendendo então eu vou dar um exemplo para você imagina que a gente pegasse Moisés lembra de Moisés a gente pegasse Moisés e colocasse Moisés no túnel do tempo está certo e você levasse Moisés no túnel Amém. Amém. Aperto com uma abóboda de ouro transparente. Você já viu ouro transparente? Quem viu ouro transparente aqui me diz. Eu não sei, mas ele viu alguma coisa dourada, transparente. Ele viu alguma coisa que ele estava tentando achar palavras para o seu templo para descrever. E ele diz assim, essa cidade que desce de Deus, essa cidade onde vão habitar os servos de Deus, onde o Senhor será a nossa luz, onde toda lágrima dos servos do Senhor será enxugada, é a mansão onde vamos morar por toda a eternidade. Diz assim a Bíblia em Apocalipse 21, 2. E vi a santa cidade, a nova Jerusalém que descia do céu, ela vinha de Deus, enfeitada e preparada, vestida como uma noiva que vai se encontrar com o noivo. E ouvi uma voz forte que vinha do trono, a qual disse, agora a morada de Deus está entre os seres humanos, Deus vai morar com eles, eles serão os povos dele, e o próprio Deus estará com eles e será o Deus dele. Ele enxugará dos olhos deles todas as lágrimas. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor. As coisas velhas já passaram. E aquele que estava sentado no trono disse, agora faço novas todas as coisas. E também me disse, escreva isso, pois essas palavras são verdadeiras e merecem confiança. E um dos sete anjos que tinham as sete taças cheias das últimas sete pragas, veio e me disse, venha, e eu lhe mostrarei a noiva, a esposa do cordeiro. E então o Espírito de Deus me dominou, e o anjo me levou para uma montanha grande e muito alta. E ele me mostrou Jerusalém, a cidade santa que descia do céu e vinha de Deus. brilhando com a glória de Deus. A cidade brilhava como uma pedra preciosa, como uma pedra de jaspe, clara como cristal. Ela era cercada por uma muralha muito alta e grande, com doze portões, guardados por doze anjos. E nos portões estavam escritos os nomes das doze tribos do povo de Israel. Não vi nenhum templo na cidade, pois o seu templo é o Senhor, Deus, o Todo-Poderoso e o Cordeiro. E a cidade não precisa de sol nem de lua para iluminarem, pois a glória de Deus brilha sobre ela, e o Cordeiro é o seu candelabro. Apocalipse 22 diz assim, e não haverá na cidade nada que esteja debaixo da maldição de Deus. E o trono de Deus e do Cordeiro estará na cidade, e os seus servos o adorarão, e verão o seu rosto, e na testa terão escrito o nome de Deus. E ali não haverá mais noite, e não precisarão nem da luz, nem de candelabros, nem do sol, pois o Senhor brilha a Deus, brilhará sobre eles, e reinarão para todos sempre. E quando a profecia termina sobre a Nova Jerusalém, há uma advertência solene que é anunciada. E diz assim, Apocalipse 22, 12, Escutem, diz Jesus, Eu venho logo. Vou trazer comigo as minhas recompensas para dá-las a cada um de acordo com o que tem feito. Eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Felizes as pessoas que lavam as suas roupas, pois assim terão o direito de comer a fruta da árvore e da vida e entrar na cidade pelos seus portões. E aqui o lavar as roupas é outra figura de linguagem, não é você ligar a máquina de lavar não, tá? É que a roupa da tua vida seja lavada pelo sangue de Jesus, perdoados os seus pecados, porque aí você vai ter o seu nome escrito no livro da vida. e vai poder entrar na cidade pelas portas abertas pelo Senhor. Vale a pena andar no temor do Senhor? Tem gente que pergunta assim, Será que vale a pena viver uma vida bonita? Eu me lembro de uma esposa muito triste que vivia com um marido bêbado e ela tentando resgatar o seu marido e tirar daquela bebedeira e um dia aquele marido olhou para ela, ela muito piedosa, muito temente a Deus e disse assim, sabe o que eu não aguento em você? É que você é certinha demais. E ela chegou no meu gabinete chorando e falou assim, pastor, eu amo aquele homem e ele disse que o meu maior defeito é ser a gente boa, a gente certa. Será que eu tenho que fazer tudo errado? Será que eu tenho que fazer tudo diferente? E aí eu pude dizer para ela, não, minha filha, porque quando a gente vive os valores do reino de Deus, a gente pode viver um amor que vai lá e tenta resgatar um marido bêbado cada dia. Se você fosse erradinha demais, você já tinha chutado esse homem há muito tempo atrás. Não é verdade o que eu estou falando? Mas porque ela temia o Senhor, ela estava lá, estava tentando outra vez reconstruir. Queridos, vale a pena viver do jeito de Deus, porque primeiro a gente não vive sozinho, a gente vive debaixo da graça e o Espírito de Deus anda conosco e um dia a gente vai entrar na santa cidade de Deus, a Jerusalém Celestial e a gente vai ter o nosso nome escrito no livro da vida e a gente vai poder entrar pelas portas e ver face a face o nosso Senhor. Nessa noite eu queria orar com você, uma oração de fé. Eu disse para você que só tem um jeito de entrar na cidade. E é interessante porque o jeito de entrar na cidade é muito simples. Para que qualquer pessoa possa entrar na cidade, desde que quer. quando Namã encontrou-se com Eliseu e Eliseu disse para ele assim, olha, Deus vai curar você, mas se você quer ser curado, você mergulha sete vezes no Rio Jordão. Namã ficou muito bravo e disse assim, tem rios melhores na minha terra, para que eu vou mergulhar nesse riozinho porcaria aqui da área de Judá? Eu não quero. E aí um dos soldados disse assim, general, se o profeta tivesse te pedido uma coisa muito difícil, muito cara, muito complicada, o senhor não faria? Ele disse, faria. Só porque ele pediu uma coisa tão simples quanto mergulhar sete vezes, o senhor não vai fazer. E eu acho que aquele homem fez só por causa desse argumento do seu soldado. E ele mergulhou a primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima vez. E na sétima vez, quando ele se levantou daquele rio, um milagre tinha acontecido. O corpo dele estava limpo das feridas da lepra. Guilherme olhou para a sua pele e diz a Bíblia que a pele dele parecia a pele de um nenê. O que eu tenho aprendido é que Deus preparou um caminho e um único caminho, não tem outro. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida e ninguém vem ao Pai senão por mim. Só tem esse caminho, mais nenhum. E é tão simples. é quando a gente deixa Jesus ser o Senhor da nossa vida. E a gente convida para ele morar dentro do nosso coração. E a gente se compromete a colocar unicamente a nossa fé nele. E a gente permite que ele nos ensine a viver do jeito dele. E aí, aqui, hoje, nessa terra, ele abre as janelas dos céus e derrama do seu Espírito Santo para ser o nosso professor particular. E esse Espírito começa a falar conosco e nos ensinar a viver cada dia. E a gente vai aprender. Eu ouvi a voz de Deus pela primeira vez com 12 anos. E não deixo de ouvir até hoje, porque Deus fala comigo. Mas eu aprendi a ouvir a voz de Deus buscando a face do Senhor. E cada um aqui pode ouvir a face, pode ouvir a voz de Deus. porque ele não fala só com alguns. A promessa de Deus que ele derramaria o seu Espírito sobre todo aquele que o invocasse para ser o único Senhor da sua vida. Mas há um pacto que é feito de vida e fé onde Jesus vai ser o único Senhor. E aí, a gente vai passar a estar na palma da mão de Deus. Ele é o nosso refúgio. Ele vai ser o nosso sustento. Ele vai revelar um dia para a gente a sua glória face a face. A gente vai adentrar ao céu de Deus. Vai ter lembrança das coisas, mas não vai ver algumas pessoas. Porque vai existir também um inferno. Mas graças a Deus eu não vou mais para lá. E vou entrar pelas portas da Nova Jerusalém caminhando, convidado para reinar com Ele por toda a eternidade. Nessa noite eu queria orar com você. Uma oração de entrega. E eu vou convidar você a fazer isso junto comigo. Vou convidar você a sair do seu lugar daqui a pouquinho, vir aqui à frente para a gente orar. E a primeira grande tentação que você vai sofrer vai ser agora. Você vai ouvir esse desafio de fé de vir aqui à frente para orar e você vai pensar assim legal, eu quero, mas vou fazer do meu jeito. E queridos, a primeira coisa que a gente aprende quando a gente entrega a vida a Jesus é que nunca mais vai ser do meu jeito. De agora em diante vai ser do jeito de Deus. Eu vou colocar a minha vida na mão dEle. Então agora não tem mais meu jeito, é o jeito de Deus. É rendição, é entrega. E Ele vai começar a trabalhar a bênção dEle mudando a nossa vida, mudando os nossos valores, a nossa perspectiva, os nossos alvos, os nossos sonhos, colocando coisas para hoje sim, mas colocando coisas para a eternidade, construindo novos tesouros dentro da gente. É uma mudança porque Jesus vai guiar a tua vida. Então se você é essa pessoa a quem o Espírito Santo hoje está falando e está dizendo olha, quem precisa dessa graça, quem precisa do perdão dos pecados, quem precisa dessa nova vida, quem precisa ter o nome escrito no livro da vida, é você. E você está entendendo, ora sou eu, porque quem convence isso, diz a Bíblia, é o Espírito Santo que nos convence que somos pecadores, que vai haver um juízo de Deus, que a gente não está preparado e que a justiça de Deus só pode vir através de Jesus. E aí a gente toma isso por fé, porque é presente de Deus. Então se você está entendendo isso porque o Espírito de Deus está falando com você, vai deixando o teu lugar agora e vem para cá, eu quero orar por você, colocar a tua vida na mão de Deus e você vai estar obedecendo a voz do Espírito. Alguém aqui a quem o Espírito Santo está falando, vai saindo aí da galeria, vem vindo aqui de baixo, vem vindo aqui da orquestra, venha de onde você estiver, porque o importante é ouvir a voz do Espírito Santo. Então vai chegando aqui, o Espírito de Deus está falando, tem uma família, tem um casal, vem, tem filhos e pais, venham, vem para cá agora em nome de Jesus, vai levantando agora em nome de Jesus. E se tem alguém que está se sentindo oprimido, amarrado, não consegue, eu quero dizer, olha, você é livre em nome de Jesus para tomar a sua decisão e fazer aquilo que é a vontade de Deus, obedecer a voz do Espírito. então vai sair do seu lugar agora, vem para cá em nome de Jesus, se o Espírito de Deus está falando com você, você está ouvindo a voz do Espírito no seu coração, você quer tomar parte disso, se tem alguém que está aqui, deixa o instrumento aí, o instrumento é para a glória de Deus, mas você precisa ser antes do instrumento para a glória de Deus, lá atrás também, se Deus estiver falando com você, vem para cá, vem aqui para frente para a gente orar, a gente quer colocar a tua vida na mão do Senhor, pedir a bênção de Deus sobre você, colocar o teu coração no altar do Todo-Poderoso, tá? Então se o Espírito de Deus está falando, vem, vem para cá, isso, venha, venha para cá, em nome de Jesus, para a glória de Deus, gente, quando a gente recebe um diploma, a gente fica feliz, não fica? Agora você imagina que esse é o diploma mais importante que você vai receber na história, o Senhor vai escrever o teu nome no livro da vida, já pensou nisso? Amado de Deus, perdoado de Deus, resgatado no poder do sangue de Jesus, e se na tua vida tem histórias em que Satanás oprimiu, amarrou, tem um presente que eu não falei aqui, toda a marra de Satanás é quebrada quando o selo de Deus é colocado sobre nós, porque a palavra de Deus diz assim, que o maligno não lhe toca, está lá guardado pelo sangue do Senhor, pelo nome do Senhor, então, que presente, que presente que eu estou tomando posse hoje pela fé, presente da graça, tá? Então agora a gente vai orar, para tomar posse desse presente, tá? E essa primeira oração, eu vou ajudar você a fazer, tá bom? Mas ela tem que ser sua oração, e o que vai envolver essa oração? Vou explicar para você, a primeira parte dela é confissão, o que é isso? a gente vai dizer para Deus o que a gente é, pecador, você tem dúvida? Eu não tenho, não é? Que a gente é pecador, que a gente precisa da graça a Deus, segundo, que a gente crê que só Jesus pode perdoar os nossos pecados, você crê nisso? Que só Jesus pode perdoar os seus pecados, tá? Terceira coisa, que de hoje em diante você não é mais dono da tua vida, ninguém pode ser dono da sua vida a não ser Jesus, não é igreja, não é pastor, não é nada, é Jesus, então você vai dizer de hoje em diante, eu quero colocar a minha vida e entregar para Jesus o seu dono da minha vida, e eu quero convidar Jesus para morar dentro do meu coração, e aí eu quero dizer para você, a catedral mais imponente da história construída é você, e aí no templo do teu coração é que Jesus vai morar nessa catedral, e aí você vai pedir Senhor, escreve o meu nome no livro da vida, você concorda com isso? Vamos morar assim, você concorda? Então ora assim, diga assim, Senhor Jesus, eu hoje quero confessar que eu sou pecador, e que eu não consigo lidar com os meus pecados, mas eu creio que o Senhor pode perdoar os meus pecados, por isso eu quero te pedir Senhor, que o Senhor perdoe os meus pecados, que o sangue que o Senhor verteu na cruz do Calvário, possa lavar o meu coração, Senhor, eu quero hoje fazer uma entrega, eu quero entregar a minha vida nas Tuas mãos, e pedir que o Senhor seja o dono da minha vida, e quero pedir que o Senhor construa o Teu altar dentro do meu coração, porque eu quero ouvir a Tua voz, eu quero seguir os Teus passos, eu quero o Senhor ser transformado pelo Teu poder, e quero te pedir Senhor, que o Senhor escreva hoje o meu nome no livro da vida, porque só o Senhor pode fazer isso, por isso Senhor, eu quero Te seguir cada dia, eu quero Te pedir mais uma bênção Senhor, abre a janela dos céus, e derrama o Teu Espírito Santo, para que eu seja selado, selada por Ele, porque eu quero o Senhor pertencer sorte, em Teu nome Jesus que eu oro, amém. Eu quero dizer para você que você não está vendo, mas está acontecendo uma festa agora, a Bíblia diz que nessa hora os anjos do Senhor estão fazendo uma festa, se a gente pudesse ter os olhos abertos, tem um anjo do Senhor dançando aqui em cima, tem um anjo do Senhor tocando aqui em cima, porque essa é a oração que Deus esperava você fazer a vida toda, uma entrega, agora eu quero orar por você pedindo a bênção de Deus, posso? Senhor Jesus, estende a Tua mão de poder sobre esse povo que está aqui, esse povo não pertence a qualquer pessoa ou lugar, eles pertencem ao Senhor, são Teus filhos amados, então hoje Pai, hoje, hoje mesmo, revela Pai, através da manifestação do Teu Espírito no coração deles, que o Senhor está declarando a eles que eles são filhos amados do Senhor, filhos queridos do Senhor, Senhor, tem uma vida para ser reconstruída, tem coisas para serem acertadas, mas que eles não façam sozinhos, que o Senhor guie cada um deles, todo dia, passo a passo, e que Senhor, a alegria da salvação transborde o coração deles, é aquilo que eu oro em nome de Jesus, amém e amém. Ando procurando a razão de viver, neste mundo mau, querem paz receber, fazem seus caminhos pensando achar, algo que pra vida valor possa dar, mas só Jesus pode dar, a razão de viver, gozo, paz e amor, só Jesus pode dar, e assim você será bem feliz em Jesus. Como todo mundo também procurei, e agora digo que a paz encontrei, Cristo me salvou e eu quero falar, que uma vida nova Ele pode lhe dar, mas só Jesus pode dar, a razão de viver, gozo, paz e amor, só Jesus pode dar, e assim você será bem feliz em Jesus. E assim você será bem feliz em Jesus. dizem por exemplo, pincальvol.com de